Primeiro, agradecer a presença da imprensa aqui, de todos os órgãos competentes também, da nossa defesa civil, da polícia militar, do corpo de bombeiros, enfim, todos que estão aqui hoje para discutir como é que nós vamos trabalhar nesse período. Nós tivemos desafios gigantescos no início desse mandato, além do auge da pandemia, três enchentes, duas no prazo de um mês e depois no ano seguinte, novamente, a última grande enchente que tinha acontecido em Patos em 1992 e novamente aconteceu aí de ter muita gente que teve que sair de casa, a prefeitura fez um trabalho junto da comunidade, junto de todos os órgãos competentes, a comunidade se uniu para apoiar essas famílias. Tomara que isso não aconteça novamente e, no entanto, se acontecer, nós estaremos preparados, como estivemos nas outras ocasiões, tanto a Secretaria de Desenvolvimento Social, quanto a Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, né? Pedir também o apoio de todos os outros setores da prefeitura, da própria população de Patos. Eu também quero aproveitar a ocasião para dizer que nós estamos vivendo uma semana de boas notícias em relação à liberação das casas, da construção das casas, via governo federal, uma modalidade específica do Minha Casa e Minha Vida para atender as pessoas em situação de risco, em razão das enchentes. São cerca de 150 casas, o município tinha os terrenos, nós protocolamos esses terrenos junto ao governo federal, fizemos a infraestrutura de rua, de drenagem pluvial, asfaltamento, meio fio, iluminação em alguns desses locais que não tinham a infraestrutura, já fizemos a licitação, já tem a empresa contratada para fazer essa obra e boa parte dessas casas já foram liberadas. São três empreendimentos diferentes, totalizando 150 casas e dois empreendimentos. Um já tinha sido aprovado no decorrer da semana passada, agora hoje a gente teve a notícia de mais um dos empreendimentos e agora só falta mais um para que a gente tenha a construção liberada para fazer a ordem de serviço. E também entendendo que não é só a questão da enchente, a gente tem as situações de todos os bairros, de toda a cidade, é um período que representa risco potencial para a população, momento de dirigir com atenção, seja de moto, de carro, o pedestre, bicicleta também, tomar cuidado na hora que for sair de casa, com o período chuvoso, ontem teve uma chuva muito forte, até de certa forma assustadora, com raios e trovões, enfim. Então o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, todos os órgãos têm as orientações que serão passadas também e nós vamos trabalhar mais uma vez de forma organizada, de forma integrada, todos os órgãos, é para isso que a gente faz essa reunião todo ano e hoje ela está acontecendo aqui novamente. É, Falcão, vamos voltar com relação às casas, serão em quais bairros e esse lote, esses três lotes, será exclusivamente para as pessoas que estão em áreas de risco e seria uma espécie de permuta de imóvel, ou seja, a pessoa trocaria a residência dela que ela tem hoje por uma nova sem nenhum custo adicional? É, sem nenhum custo adicional. A gente está falando de uma modalidade específica do Minha Casa Minha Vida para pessoas em situação de risco, em razão das enchentes. E como já aconteceu no passado, né, essa nova residência ficando pronta, as famílias deverão sair das residências antigas, que estão em local de risco, em local que será feita uma limpeza e vai ser integrado àquele parque linear que a gente tem ali, perto do Vila Rosa, em toda aquela região ali do Jardim Paulistano. Então ele será ampliado porque é um local que é uma área de inundação, né, nós estamos dentro da cota de inundação. Então a gente não pode aceitar que as pessoas morem nesses locais. Isso é perigoso, né. E muita gente, quando nós abordamos lá nas enchentes, no início do governo, né, o Tenente Fernandes e eu abordando de casa em casa e as pessoas diziam assim, não, isso aconteceu 30 anos atrás, isso não vai acontecer de novo agora. E aconteceu. Então, como dizem os mais antigos, aonde a água do rio foi um dia, ela vai novamente. Ainda mais com essas intempéries climáticas que nós estamos vivendo, de ou secas muito severas, ou chuvas muito fortes, muito intensas, causando as enchentes que a gente viu aqui em Patos, ou eventos até mais drásticos, como a enchente lá do Rio Grande do Sul, enfim. Então, é momento de tomar as melhores decisões possíveis, fazer da nossa cidade uma cidade cada vez mais resiliente, que já é algo que tem sido feito. Isso é um trabalho muito intenso da Defesa Civil, junto ao Corpo de Bombeiros, da Prefeitura. A Prefeitura já tem, já aderiu a esse plano da ONU, né, já faz esse trabalho há alguns anos, da cidade Patos mais resiliente, uma cidade que tenha mais condições de passar por cima das crises e que tenha também cidadãos conscientes em relação a esses problemas que a gente tem em relação ao clima, que vão se tornar cada vez mais frequentes, né, já estão se tornando, isso é a realidade. E nós, enquanto município, devemos estar preparados. O que resultou daquelas últimas enchentes foi um documento muito robusto, um mapeamento completo de quais são as residências, quais são os endereços, quantas famílias, quantas pessoas, o cadastro de cada um. Então, os mais afetados, os 150 mais afetados pelas enchentes, onde a água chegou primeiro, os 150 serão contemplados com essas novas residências, que estão localizadas ali na região do Jardim Esperança, outras aqui na região do Morada do Sol, conhecida como Jardim Europa, né. Então, são três locais diferentes, né, não são, as casas não estão todas juntas no mesmo local. A gente procurou deixar espaçado para que se integrem normalmente à comunidade. E é um projeto bonito, um projeto diferente, né, das casas. E vamos caprichar nessa obra aí, vai ser uma empresa terceirizada que vai fazer, mas vai ter todo o acompanhamento e fiscalização da prefeitura. Essas famílias já estão cadastradas, elas podem ficar tranquilas que vocês já estão com os dados, ou é necessário que essas famílias procurem o CRAS, algum órgão, para atualizar esse cadastro? Essas famílias estão todas cadastradas desde as enchentes lá de 2021. Como eu disse, a gente tem um relatório completo e não é uma decisão do prefeito, ou de qualquer outro político, ou da secretária de desenvolvimento social, se família A ou família B vai receber. Assim como no plano Minha Casa Minha Vida, no convencional, quem precisa mais, né, quem tem o aspecto social mais complicado é que recebe, na questão dessa modalidade específica do Minha Casa Minha Vida, para as vítimas de enchentes, são as pessoas mais afetadas, ou seja, a rua, ela vai subindo. A primeira casa vai ser contemplada, a segunda, a terceira, até atingir 150 casas, observando a cota de inundação do rio. Então, eu posso dizer que as regiões que sofrem mais, ali na rua Carmo do Paranaíba, e toda aquela região nas imediações do Vila Rosa, né, do Jardim Paulistano, a gente tem também algumas casas ali no São José Operário, na Vila Operária, enfim, é tudo muito bem documentado, uma coisa bem correta mesmo e justa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.